Eu sou o mais trabalhador de Arueira De Arueira pra toda a região Estourado na TV Imagen Cadê o Bruno? TV Imagen de Ronaldo Meu brother Aê Francois Tô aqui na minha caixa do inferno da Bahia Aê É verdade que tu veio sentando na moto? Sim Quantos dias? 3 dias no caminho A caixa, a caixa Tô passando Valeu Francois Amém